E em Franca morreu hoje o homem de 60 anos que teve parte do corpo queimado pela enteada na última quinta-feira em patrocínio paulista. Miguel Ângelo Rade estava em casa quando a mulher de 35 anos invadiu o local, jogou um líquido inflamável nele e atiou fogo. Segundo a PM, o crime foi cometido depois que vizinhos comentaram que o namorado dela estaria tendo um caso com o padrasto. Ela foi presa em flagrante.